Olá pessoal, eu, por absoluta falta do que fazer, eu resolvi reler um livro que me ajudou muito na minha formação, que me foi presenteado quando eu tinha uns 17 anos mais ou menos, pelo meu irmão mais velho. Eu sei que muita gente não gosta de ler, eu não gosto muito de redes sociais, mas nas redes sociais tem muita gente que não gosta de ler, então eu resolvi tentar verificar uma teoria, essa teoria diz que nas redes sociais só bomba, bomba, o que não presta, fofoca, mulher pelada, fake news, olha lá o Trump, celebridades e etc. Minha teoria é que ninguém, ou quase ninguém, vai se interessar pelos meus vídeos. O livro que eu estou falando, que eu quero reler, é o Príncipe de Maquiavel, que vem a calhar com a atual situação que o Brasil está passando. Vocês viram ali no início, eu escalei essa marionete para ilustrar um pouco o que está acontecendo aí pelo Brasil afora, todo mundo meio que marionete de todo mundo. Se a teoria estiver certa, o que vai acontecer? Eu vou reler o meu livro, perder um pouco do meu tempo, que hoje está sobrando, e não vai ser muito também, porque eu não pretendo fazer um blockbuster, não vou usar efeitos especiais, como vocês estão vendo, o meu único efeito especial é esse bonezinho aqui, que representa o bobo da corte, que era o cara que lia e fazia graça para os maiorais e tal, e mais nada. Caso a teoria esteja errada, o que eu duvido, eu vou ter contribuído para a educação dos ignorantes que me seguirem. Ignorantes no sentido exato da palavra, ou seja, aqueles que ignoram tanto o livro, ou que ignoravam tanto o livro, quanto o seu autor. Muitos dos meus amigos, nas redes sociais e tal, é claro que já leram esse livro. E como é que então eu pretendo atingir os ignorantes? Repassando e pedindo para que os meus amigos não ignorantes repassem para os amigos deles e assim por diante. Quem sabe, assim, eu vou conseguir atingir alguma coisa. Eu vou falar, para começar agora, um pouquinho do Maquiavel, né? Todo mundo sabe aí das ideias maquiavélicas, das coisas maquiavélicas e tal. Mas quem foi o Maquiavel? O Maquiavel é considerado o pai da teoria política moderna. O nome dele era Niccolo di Bernardo dei Maquiavelli. Ele nasceu na cidade de Florença, em português, Firenze, em italiano, em 1469. Viveu quase a vida toda dele lá, né? E é uma cidade importante na história da Itália, na história do mundo e é lá onde viveram os famosos Médici, né? A dinastia dos Médici. E aí, então, o Maquiavel passou um tempo dando aula, trabalhando para o governo e tal. Tem uma série de diferenças nas datas em que atribui-se a escrita do príncipe. Alguns dizem que foi em 1513, outros dizem que foi entre 13 e 25. A verdade é que ele só foi publicado depois que o Maquiavel morreu, em 1532, se não me falha a memória. E o que é o príncipe? É um livreto que ele deu de presente quando os Médici retornaram para Florença, para Firenze. Então, ele deu de presente para o príncipe, né? Da época. O livro consta de 26, se eu não me engano, 26 capítulos, aonde ele diz o que é que o príncipe ou um príncipe tem que fazer, quais são os tipos de principado, na verdade, de governos, né? E o que é que o príncipe, o chefe, o líder, o presidente, o primeiro-ministro tem que fazer para continuar no poder e se perpetuar no poder. Então, essa vai ser aí a minha contribuição. Ok? Por enquanto, é isso. Provável que o próximo capítulo será ler o primeiro capítulo do Maquiavel, do livro O Príncipe. Ok?